Música Proposta de emenda nº 12, barra 19, pediaturado de Minas Sousa e outros ao término de dispositivo da lei nº 1612, barra 90 das outras providências Gostaria que o senhor desce para a comissão de justiça Eu apresento, em relação a esse projeto, a comissão declara e favorável Coloco em primeira expressão Coloco em votação Presidente, eu gostaria dessa votação nominal Colicito ao primeiro-secretário que conceda a votação em ordem alfabética nominal Ademir Aparecido Massa, aprovo Carlos Dívio Souza, aprovo Daniel Salato Souto, aprovo João Roberto Brauques Pérez, refei Marcos Antônio Alves, rejeito Marinaldo Martinelli, aprovo Pedro Palma Neto, rejeito Sérgio Henrique, aprovo Vanderlei Joaquim Arpinato, aprovo Palmeiras Zé Pereira Júnior Aprovado em primeira expressão Para a maioria Para a maioria